O vereador Moisés Luciano Pirulito criticou a quantidade de usuários de drogas e pessoas em situação de rua na cidade. Para ele, a Prefeitura não tem feito nada para resolver este problema. Você vê vários lugares, regiões centrais, regiões periféricas, regiões de comunidade, regiões de bairros bons, entupidos de usuários de drogas, de moradores de rua, e agora pior, por com essa falta de sensação de segurança, estão roubando prédios públicos, associações de moradores de bairros, roubando cobres para vender para usar droga. Por que? Não tem um governo com pulso firme, com rigidez, abordar essas pessoas no semáforo, abordar esses usuários de outras cidades que estão vindo para cá, isso não é obrigação nossa. Se esses usuários, esses moradores de rua estão vindo de outras cidades, por que estão encontrando facilidade aqui na cidade de Taubaté? No frio serve caldinho, coloca o aquecedor, dá cafezinho para esses caras que vêm de outras cidades para cá. Você acha que esses caras vão querer ir embora? Vão nada!